Maringá e Desmaringaenses Qualidade na área da saúde, escola gratuita também lá no bairro, assistência social e principalmente investir muito na área de segurança. Então é isso o nosso compromisso, o compromisso dessa frente, o meu compromisso, o compromisso da Brenda, de cuidar de Maringá e Desmaringaenses. E Maringá, agora as pessoas podem dizer, ela tem candidato.